Choc, 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 choc... Fá combinado! Ai... Oi! Maravilha! Ai, mas que coisa! E foi? Ó o Davi que não aparece! Tô muito preocupada! É da Oi! Pronto, pronto, eu estou aqui O importante é que eu estou aqui E que eu já cheguei Ai, Ludovico, você demorou, você está atrasado Eu estou um pouquinho atrasado É, você precisava comprar um relógio É, eu acho que eu me distraí um pouco Ah, não Eu não preciso comprar um relógio Eu preciso só olhar direitinho no relógio Aqui no quintal já tem relógio, né, que é longe É, verdade Olha só, opa O relógio do quintal são São quatro horas e Três minutos O ponteiro pequeno está no quatro E o ponteiro Ai, quatro horas e três minutos, Ludovico Não, certinho Quatro horas, o ponteiro pequeno no quatro E o grande está aqui, ó Um, dois, três, pertinho desse número um Ai, que bom que você sabe ler as horas Então você sabe que já está na hora Da história desenhada Ô, gente, calma Mas antes, vamos dar uma corridinha Até o quintal da Micaele, vamos Ai, corridinha Vamos fazer um alongamento Gato triste Gato feliz Vamos lá Gato triste Feliz Vamos lá Isso Aqui vai Tentando Subiu a ponte Ô, gente Agora sim Depois desses exercícios físicos Vamos exercitar a mente Com história desenhada E como a gente começa com esse Era uma vez Era uma vez Deixa eu pensar Um era uma vez Deixa eu sair Um índio Era uma vez Um índio Ai, bonito Esse índio Esse índio morava numa oca Ah, morava numa oca É Uma oca Uma oca Como é que faz uma oca Cabeça oca Cabeça oca Uma oca Explica pra ela o que é oca, Quilônia Ô, gente Oca é a moradia dos índios Que é feita de palha É aquela compridona assim, né Feita de palha É tão bonita É uma toca Ela é ampla Ela é espaçosa E todo mundo fica junto Tem aqueles pedaços de madeira Eu queria muito ficar Assim Ah, sim Uma oca Era assim Ah, mas a oca tinha uma porta Claro, né Você não vai entrar por onde Sua cabeça oca E sabe quem morava lá dentro daquela oca? Junto com um índio? Aham Quem? Uma índinha Uma índinha Bonita E caprichosa? Muito, porque ela fez um tapetinho pra porta da oca Assim Ah, olha Esse índio era um índio que gostava muito de trabalhar e muito de caçar E sempre acordava de manhã Quando o sol nascia ao lado da sua oca Ah, que beleza Logo que o sol nascia Ele ia até uma plantação Plantação? Plantação O que índio come? Um monte de coisa, né, Dorotel? O que índio come? Quedone, o que os índios gostam de plantar pra poder colher? Oxente Por exemplo Mandioca Mandioca E ele também ia, ele ia O que mais que os índios gostam de plantar aqui, Elônio? Oxente Também milho Milho Milho, 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 milho Isso É, daí Ele ia pela lateral da casa Entendi A plantação de milho Isso E depois no outro dia No dia seguinte ele ia novamente para aquela plantação de mandioca Aí ele saia por aqui, certo? Aí de tardezinha ele na plantação de milho E depois ele novamente ia para a plantação de mandioca E novamente para a plantação de milho Ah, que bonitinho Ele fez uma colheita tão boa, Dorotel Tão boa Ele pegou tanto milho, tanta mandioca Que ele colocou tudo dentro de um balaio Sabe aquele cesto assim, feito de palha, toda trançadinha? Ele botou dentro do balaio e levou a sua colheita toda lá para dentro da oca E guardou aqui a plantação de milho O seu balaio Isso Depois ele pegou um outro balaio gigante e colocou também lá dentro Cheio de mandioca É, mais um dia Ele acordou de manhãzinha e vocês não sabem Ora, tinha sumido um pouco de milho Tinha sumido um pouco de mandioca Oh, terrível, terrível Ele procurou, procurou, não viu nada No outro dia, sumiu mais milho E sumiu mais mandioca Desaparecendo Oh, mistério Oh, sua esposa ficou desesperada Calma, esposa, calma Vai fazer alguma coisa, meu marido? Eu vou fazer alguma coisa, minha esposa Eu vou procurar quem pegou o nosso milho E quem pegou a nossa mandioca Isso, vai lá então Que eu vou ficar por aqui mesmo É, ele saiu tão apressado Tão desesperado Que ele saiu correndo Vou para a floresta Ele correu, 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 correu Até que de repente ele escorregou numa casca de manga Casca de manga? Então ele caiu Só que mal ele levantou e atrapalhado do jeito que era E escorregou novamente numa casca de manga Mas ele não... Ele levantou, ele não vai cair de novo Ele saiu correndo, tá? Ele não se fez derrogada Ele continuou correndo Correu, 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 correu Correu, 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 correu Oh, uma casca de manga Que perigo essas mangas aqui na floresta Ai, poploft Oh, outra casca de manga Ai, cataploft Então ele falou Não vou mais por esse caminho Esse caminho tá muito mangado Ele subiu numa mangueira É, subiu lá no alto da mangueira Uma mangueira, uou E foi lá em cima Quando ele chegou lá em cima, Doroteia, da mangueira E ele olhou para a sua orca do outro lado Ele viu que tinha alguém na orca Então ele voltou correndo por um atalho Ah, deixa ele descer da mangueira Corre, que a esposa tá sozinha Corre Ele não vai por esse caminho não Porque tá cheio de buraco Vai por outro caminho Vamos Oh, subiu o morro Foi descendo, descendo, descendo Quando ele chegou lá Estava quase anoitecendo E a lua estava no céu Linda, brilhante, redonda, maravilhosa E aí? E aí, então Ele não descobriu Quem é que estava roubando O milho e a mandioca Não, não descobriu Pobrezinho, quem será que foi? Como saber, Doroteia? Como saber qual bicho foi? Como saber? Doroteia, Ludovico, olha só Afasta um pouquinho Olhe melhor o desenho de vocês O que foi? Eu não tô vendo Olha direitinho Olha só quem foi que pegou O que tem aí? Parece, Doroteia Parece uma oca Parece uma oca Parece um caminho Parece um tapete Uma lua Doroteia, quem pegou tudo Foi um ratinho Tadinha da esposa Que estava sozinha em casa E aquele índio que não aparecia Para salvá-la Ai, o rato Sai daqui, rato show Sai daqui Deixa minha plantação em paz Deixa minha plantação em paz Ai, que bom Que aquele índio valente Conseguiu salvar sua esposa É E agora, pessoal Eu acho que a gente precisa Dar uma saídinha E voltar já, não é? É Já já que a gente volta, viu? Com muito mais coisa A gente vai comer um milho E uma mandioca Vai fazendo um desenho Bem legal também Até já Até já Pra combinar Tá combinado Legenda Adriana Zanotto